Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a aula 71 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís. E aí, Natália, então, os materiais para nossa aula de hoje. Então, separem o caderno ou as folhas que vocês fazem as anotações, lápis, escrever e borracha e também algum material para colorir, certo? Um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí 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 Tudo preparado? Muito bem. Então, vamos relembrar o que a gente viu na última aula. Certo. A gente fez, né? Acompanhou lá alguns animais que tem no nosso zoológico aqui de Curitiba. A gente conheceu um pouquinho do zoológico, né? Sim. Pelas fotos, alguns dos nossos moradores lá. Aqui tem alguns para a gente relembrar. Isso. E hoje? Tá. Hoje a gente continua nesse assunto do zoológico que é bem legal. Mas a gente quer saber algumas coisas sobre vocês. Ah, é? É. Muito bem. Então, vocês gostam de animais? Gostam dos animais? Quem aí gosta dos animais? Respeita, tem em casa algum bichinho, né? Eu gosto muito. Importante é o que você falou. Respeitar os animais sempre, né? E, mas vocês gostam de todos os animais? Todos os animais vocês gostam? Hum, será? Será. E aqueles que tem a boca bem grande? E que são bem grandões. Vocês também gostam desses animais? Gostar a gente gosta, mas a gente quer bem longe, né? É, tem alguns que a gente não quer muito perto, né? Vocês tem medo de algum tipo de animal? Bem, sei lá. A gente conheceu alguns na aula passada. Vocês já conhecem, às vezes, de ver na televisão, dos livros, das histórias, né? E aí, será que vocês têm medo de algum animal? Então, olha só. Durante uma aula de campo lá no zoológico de Curitiba, o mesmo que a gente viu semana passada, né? A professora Carol também tinha uma turma lá do primeiro ano. Eles foram visitar, foram aprender mais lá sobre os animais, né? E ela percebeu que os estudantes, alguns deles, demonstraram medo de alguns animais. Ficavam com medo de tirar perto da grade, de olhar. Alguns se assustavam. É. E aí, ela ficou curiosa. E aí? E aí, ela conversando com a turma, com os estudantes dela, eles resolveram, então, fazer um gráfico pra mostrar qual era o animal que as crianças tinham mais medo. Ah, então a professora já quis matemática. Já pensou em matemática. Viram como a gente consegue perceber a matemática em tudo? Tá bem. E aí? Como que ela organizou isso? Então, pra fazer esse gráfico, pra descobrir qual era, então, o animal que a turma lá do primeiro ano tinha mais medo, olha o jeito que ela organizou. Ah, cada animal foi representado por uma cor. Então, a gente tem aqui. Isso. Então, ela pesquisou ali com as crianças os principais animais, né? Que a maioria das crianças tinha medo, e ela separou esses quatro. Então, a árpia, que é uma ave bem grandona, né? Então, algumas crianças ficaram com medo dessa ave. Com a cara assustadora. O jacaré também assusta muito as crianças, porque ele tem uma bocona com grandes dentes. Isso. O leão também amedrontou bastante criança. É o rei da floresta, né? É o rei da floresta. E a onça. Porque a onça, às vezes, a gente não consegue perceber, mas no zoológico, a grade dela é bem próxima, né? É verdade. Do recinto dela. E algumas crianças não imaginaram que ela era tão grandona e ficaram com medo. Então, cada animal, a professora Carol separou por uma cor, tá? Aí, ela cortou alguns papeizinhos, e as crianças voltaram. Então, se eu tinha muito medo da onça, eu peguei um papelzinho vermelho. Ah, da cor que tá aqui. Isso. E coloquei lá na caixinha de votação. Certo. Se a professora Manu, por exemplo, tinha medo da árpia, aí ela pegou um papelzinho azul e colocou lá na caixinha de votação. E assim as crianças foram fazendo. Quem tinha medo do jacaré, pegava o papelzinho laranja. Quem tinha medo do leão, pegava o papelzinho verde. E assim ela fez uma votação. Ah. Vamos fazer aqui também? Vamos fazer também. Na verdade, professora, a gente pegou aqui as informações lá da turma da professora Carol. Aham. Ela me deu essa caixinha. Ah. Pra gente construir junto esse gráfico. Será que eles vão construir com a gente? Vão construir com a gente. Então, vocês aí vão descobrir qual é o animal que as crianças lá tinham mais medo. E aí, a professora Carol me entregou essa caixinha que foi a votação das crianças. Certo. Então, aqui tá o voto das crianças. Cada criança só podia pegar um papelzinho. Não pode ter medo de todos. Mentira. Pode. Isso. Mesmo quem tinha medo de dois animais, tinha que escolher um que tinha mais medo. É. Certo? E aí, agora a gente já tem aqui a caixinha da votação. Então, a gente já pode construir esse gráfico e descobrir. Você tá curiosa? Eu sou muito curiosa. Eu também tô curiosa. Então, vocês vão pôr aí no caderno a data de hoje. Olha lá no calendário. Pede ajuda de alguém, né? Pra colocar o dia que vocês estão assistindo essa aula. E coloca lá o número 1. O que que diz o número 1? Então, no número 1, vocês vão registrar o nome desse gráfico. Porque todo gráfico, ele precisa de uma explicação. Precisa de um título. Ah, sim. E esse, a gente já sabe qual é. Então, eles precisam copiar tudo que tá escrito aqui. Tudo que tá escrito aí. É bastante coisa. A gente vai dar um tempinho maior. Se precisar de uma ajudinha, pede aí pro adulto que tá perto de vocês. Irmão mais velho. Alguém que possa ajudar. Certo? Então, esse é o título do nosso gráfico. Qual animal você tem medo? Certo? Então, um tempinho pra vocês. É muito bem. É muito bom. Vamos lá. 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 E aí, escreveram o título do nosso gráfico? Então, olha só. Aqui a gente já colocou o título e também já tem aqui algumas dicas do que vocês vão fazer também, que precisa ir para o nosso gráfico, tá? Então, olhem lá. Nós vamos colocar, vocês vão colocar ali os números, tá? Então, como o gráfico, a gente acaba começando de baixo para cima, então a gente, para ficar organizado, a gente já colocou os números ali. Então, já vou dar uma dica também, que se você está com um espacinho pequenininho na folha, pega uma folha nova para fazer essa parte. Mesmo que o título tenha, mesmo que o título tenha ficado na folha anterior, não tem problema, mas para fazer tudo isso, não dá para ficar até um número numa folha e continuar na outra. Tem que ser uma folha inteira. Isso, inteirinho, tá bom? Então, vocês vão colocar os números lá todos, olha lá, do 1 até o 10 nessa ordem, desse jeitinho, tá? O 1 tem que ficar lá embaixo e o 10 lá em cima. Também vão passar duas linhas, uma aqui na vertical e uma na horizontal, certo? Certo. E tem mais uma coisa faltando no nosso gráfico. O quê? A gente já tem as quantidades dos votos. Sim. Mas está faltando o quê? Os animais. Os animais, que são os nossos candidatos, né? Certo. Então, vamos colocar lá? Então, vamos. Aqui nós temos a arpe, a gente colocou ali em ordem alfabética. Vocês podem tentar desenhar ou escrever o nome, ou colocar só a letrinha inicial da arca, tá? Que é o H no caso. Depois o jacaré. O jacaré. Isso. Aí o leão. Olha lá. E por último, o nosso último candidato, a onça pintada. A onça pintada. Certo? Então, a gente vai deixar aí na tela. Tem ali os números, as linhas e ali está escrito o nominho deles e as cores, tá? Então, vocês vejam como vocês preferem se organizar para registrar ali os nossos candidatos. Certo? Um tempinho para vocês. Um tempinho para vocês. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Mas vai na mesma linha, prof? Vai na mesma linha, porque se eu colocar o voto da onça lá na árvore, daí como é que a gente vai perceber o gráfico? Ah, entendi. Tem que, então, ir de um em um. Isso, então, por isso que a professora separou por cor, então, a onça, ela fez a cor vermelho, então, todo mundo que colocou o papelzinho vermelho votou na onça, por isso que vai aqui na coluna dessa. E agora temos um voto para o jacar, então, uma criança escolheu, mais um voto para o jacaré, será que o jacaré vai ganhar? Ele já está com o jacaré? Ele já está com o jacaré, mais um voto para o jacaré, mais um voto para o jacaré, mais um voto e é do leão. Tá, agora nenhum está zerado. Mais um voto para a onça. Certo, mais um para a onça. Mais um para a onça. Nossa, e agora? Ei, estamos com a mesma quantidade em todos eles. Já terminamos o gráfico? Não, porque não tem só isso de criança, né? Ah, tá bom. Então, temos mais um voto aqui, do jacaré. Tá. Deixa eu colher esse outro ladinho. Certo. Tá, temos mais um voto aqui e é da arpia. Olha, estou achando que a arpia e o jacaré é tão... Uma de zona frente. Tá encerrada aí, é? Olha, onça pintada. E aí, vocês já fizeram suas apostas? Quem você vai empatar novamente? Olha, leão. É. Tá, vamos lá. Agora, cada um teve três votos. A arpia tem que estar na frente. Mais um para o leão. E agora, quem que está empatado? Ah, esses dois estão na mesma altura. Isso, e o jacaré é onça também, ó. Mais um para a onça. E agora, mais um para a arpia. A arpia está com cinco, está na frente de todo mundo. Mais um voto para a onça. Mais um voto para o leão. E muitas crianças, né? São muitas crianças. Uma turma tem ali uma média de 30, 28. Mais um para o jacaré. Olha o que aconteceu novamente. Olha só! Mais um para o jacaré. Mais um para o jacaré. Quanto já tem o jacaré? Bastante. Olha, ele está na linha dos seis. Verdade. Certo. Mais um para o jacaré. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Tem mais voto aí, hein? Tem bastante. Quem será que vai ganhar? Então, olha lá. Mais um para a onça. Aí. Mais um para o jacaré. Isso. Mais um para a onça. Vamos lá então. Agora o jacaré está disparado na frente. Será que ele vai ser o... Não, não. Mais um assustador. Mais um para a onça. Para o leão. Mais um para o jacaré. E para a arpa. Será que ninguém mais vai ter medo da arpa? Será que ninguém mais tem medo da arpa? Ah, será? Será? Ele é um pássaro, né? Pode ser que ele não assuste tanto. Pode ser, né? As crianças às vezes não conhecem muito, né? Certo. E? O último. Último. Então nós já temos um escolhido? Temos um resultado aí. E o último vai para? O jacaré. Certo. Olha só. E agora, vocês conseguiram ir fazer junto? A gente vai deixar um tempinho para vocês. Nós fizemos aqui assim. Aí na tela ele está colocado também, né? O total dos votos. Olha só. De cada criança. Então vocês podem fazer aí no caderno, tá bom? Mais um tempinho para vocês. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 que tem aqui do lado. Isso mesmo. Então, o gráfico, né, a barra, a coluna que ficou maior, ou seja, que teve mais votos, foi a do jacaré, que teve, ó, 10 votos. Na linha lá do 3. Isso mesmo. Vocês aceitaram? Então, muito bem. Agora, então, tem mais uma atividade. Certo. Coloca lá. 3. Coloca no caderno. 3. E você? Qual desses animais aqui você tem mais medo? Desenho. As vezes a gente acha que não tem medo, mas se imagina lá você encontrando pessoalmente um animal desse sem grade nenhuma. E aí? Então, pense. Dentre eles, talvez vocês tenham pensado em outro animal, mas pensando aqui nesses quatro. Na árpia, no jacaré, no leão e na onça. Qual deles você tem mais medo? Desenha aí. Música 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 E depois do jacaré, qual foi o próximo animal que teve mais votos? Será que foi a árbitra, o leão ou a onça? Qual desses três aí que ficou em segundo lugar? Olha bem o gráfico de vocês aí para responder. Responde e pode desenhar se quiser também. Responde e pode desenhar. 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 Vamos lá. Prontinho? Fizeram aí? Qual foi o segundo mais votado? Então, o jacaré teve 10 votos, foi o primeiro. Primeiro. A arte teve 5, o leão teve 7 e a onça teve 8. Então, o que está mais pertinho aqui do jacaré é a onça-pincada. Isso mesmo. E que dos 3 que ficaram é o que tem a maior quantidade de votos. Não é verdade? E aí, vocês acertaram essa? Estava fácil, né? Muito bem. Fica até de dica para vocês fazerem outro gráfico e perguntar, fazer uma votação com as pessoas que moram na casa de vocês. E montar um outro gráfico. E agora, a gente vai fazer o nosso quiz. Que são aquelas perguntas que não precisa anotar no caderno, mas que precisa prestar bastante atenção. Isso mesmo. Então, primeira perguntinha do nosso quiz. Veja lá. Observe o gráfico. Qual é o animal que foi escolhido por 7 crianças? Ah, então, observa bem o gráfico. Olha lá qual foi o animal que teve 7 votos. Isso mesmo. Qual foi? Será que foi a arpia? A arpia? O jacaré? O leão? Ou a onça? E aí? Bom, para descobrir, a gente vai ter que achar a quantidade. Onde que a gente acha a quantidade? Aqui do ladinho. Aqui do ladinho. Então, ali está perguntando 7 votos, né? 7 crianças votadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui está o 7. Certo. E aí, a gente vai ter que ver na linha do 7 quem é que está. Tá. Não foi a arpia? Nem chegou? Não. O jacaré passou. Certo. Ah, o leão aqui, ó, está na linha do 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. E a onça passou aqui também porque tem um a mais. Um a mais. Então, olha lá. A resposta é leão. Muito bem. Estava fácil também, né? Agora que a gente aprendeu a ler o gráfico, construir o gráfico, a gente está craque. Fica muito fácil de saber as informações, né? Não é verdade? Então, número 2 do quiz. Certo. Qual a diferença na quantidade de votos entre a arpia e o jacaré? A diferença. Porque, olha só, se nós olharmos lá para o gráfico, a arpia tem 5 e o jacaré tem 10. Sim. Está igual os votos? Não está igual, está bem diferente. Está diferente. Agora a pergunta é quantos de diferença? Quantos votos de diferença? Olha, se a gente ver aqui, até aqui está igual. Certo. Então, daqui para cima é que o jacaré tem a mais do que a arpia. Isso. Então, até aqui está igual, porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está igual. O que ficou para cima é o que está diferente. Então, a diferença é esta aqui? Isso mesmo. Porque aqui tem e aqui não tem. Isso mesmo. Então, olha só. Aí, na tela está circulado certinho a parte que está igual. Olha. Isso é o que está igual. E aí, o que está diferente é o que está daqui para cima. Agora, para a gente saber quantos, a gente vai ter que comentar. Então, aqui está igual. 1, 2, 3, 4, 5. É isso que está de diferente. Ah, então são 5 votos a mais. Isso mesmo. Essa é a diferença entre a arpia e o jacaré. Muito bom. Gostaram de construir o gráfico hoje? Foi bem legal, né? Agora a gente sabe como construir. A gente já sabe fazer, já sabe ler. Sabemos bastante coisa sobre gráfico. Isso mesmo. E fica aí de novo. Eu vou reforçar de desafio para vocês fazerem um gráfico aí na casa de vocês. Pode até fazer com outro tema, uma votação. Sim. E fazer aí o gráfico. Isso mesmo. Então, a nossa aula hoje fica por aqui. Um beijo e até a próxima. Se cuidem. Tchau. Tchau.